Música 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 Bom galera, bem-vindo ao meu canal, Travelani Cacau de Maitiana Travelani Acabei de fazer amizade com o senhor aqui Que eu vi que ele vai no mesmo destino que eu No cânion Do Takahiro Ele já fez um amigo Um amigo aqui com esse cara Realizou que ele estava indo Para a mesma destino que em Takahiro Aqui em Yon Primeiro parada aqui Você está caminhando do terminal O terminal É o Takahiro O Jindia Shrine A primeira parada aqui É esse templo De Takahiro Eu meio que estou com sorte Hoje tem Pela informação que eu tive 75 Vamos dizer assim Disponibilidades Para a canoa São nove da manhã Então está um pouco cedo ainda Ok Vista à vista Então essa aqui é a vista Deixa eu ver Total de 25 minutos de caminhada Deve ter ido uns 10 Quanto ao 25 minutos de caminhada Devo ter ido Entender Por perto de 25 minutos de caminhada Só chegamos aqui Wow Isso é bom Isso é grande Tem umas cartas enormes Vamos lá. Sim, acho que sim. Eu só fiz dois amigos. Vocês são do América. Aqui é Akira. E aqui é... Ei, eu esqueci de perguntar o nome. Sidney. Sidney. Ok. Aquaria? Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Então, nossa prioridade é o voo. Acabei de fazer duas amizades aqui. Um é japonês americano. Outra é vietnamita americana. E hoje estou com sorte. Uau! Olha isso! Apenas 75 espaços reservados para canoagem hoje. porque estava até ontem fechado. Então, hoje eu tenho que olhar. Porque até ontem, nós não podíamos rodar. Porque até ontem, Porque do nível da água. Mas, hoje, de repente, vai ser bom. não é choca. Mas não foi choca. 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 Para ir nesse rio. Até ontem. obrigado a Deus. Eu encontrei um monte de... E compartilhamos a espada. 31,00. Então, se compartilhamos, é apenas 1,700. Então eu achei esse casal aqui, e aí na canoa, a canoa pode rachar três pessoas. Então, isso é o traiço? Talvez. Eu acho que está perto. Então, está perto. Sim, está perto. Então, está aplicando? Sim. Mas você não sabe o japonês, certo? Eu não sei. Eu não sei. Mas, às vezes, eu faço isso. Não em Japão. Em Taiwan, eu faço isso. Mas eu não posso ler. Não sei. Eu não sei. Ninguém me disse. Não sei. Não sei. Oh, tem uma pequena ropa aqui. Aqui é uma cachoeira pequena. Estão aqui. Estão rachando em média 10 dólares por pessoa. Estão rachando em média 10 dólares por pessoa. Estão rachando em média. inegiffica. Estão rachando em média 10 dólares por pessoa. Estão rachando em média 2 dólares por pessoa. Oh, finally we are on the boat here, so this is Tata Chihô, amazing, look at the bill here, guys, finally I'm in the bar, I'm doing the most cool work here, so I'm filming. I'm doing a hard job here, as you can see, it's so hard. Sorry, Tata Chihô, got a little bit of his hair. Okay, Tata Chihô. Okay, Tata Chihô. Are you okay, Mark? Yes, sir. Wow, look, these are very little. Wow, this is nice. Oh, thanks God, I can't see these. You're alright, you're alright, you're alright, you're alright. Você está tudo bem. Você está tudo bem. Bom, bom trabalho. Desculpe. Boa! 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 Oh, o brio aqui. Isso realmente vai ser, vindo aqui. Olha aqui. Bom galera, olha só. Não se cresca dentro da água. Acho que é mais bonito que tapitóiú na Minas Gerais Isso é melhor do que a foto! É! Sim! Oh, eles podem tomar chaves, viu? Oh, você sabe? Se você vai para o Brasil, eles levam você até o fundo. Oh, realmente? Sim. Então, todos usam roupas. Olha, você pode tomar um banho ali, se quiser. Olha só. Isso foi totalmente unplanned. Tendo um planejamento de um braçado improviso. Olha só. Ah, o caminho está lá. Oh. Oh, o caminho está ali. Ah, tem outra caminho aqui. Olha só. Não sei. Tchau depois, baby. Tchau. Vamos lá. Sim 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 Oh Aqui tem uma trilha, tem uma trilha aqui, então podemos ver as pessoas rolando lá, então eu estava lá embaixo, alguns minutos atrás, bom, para você no vídeo, alguns segundos atrás. Ah, look at this deal. Vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mas agora, porque o arquecimento foi fechado, o parque foi fechado, e eles tentaram se restaurar, e eu acho que, eles disseram que no final do ano, ele vai ser fechado. Isso custa muito tempo para construir uma infraestrutura para um lugar tão grande. Sim, porque muitos rox foram deslizados, e algumas pessoas foram mortas durante o arquecimento. A China é similar também, certo? É maravilhoso. Algumas lugares são gigantes, absolutamente gigantes, mas, além do que o arquecimento, ele é muito bom. Sim. Olha, algumas pessoas estão lá. Ah, sim, pessoas. E mandala. Eu tô achando o cheio, né? Há um lugar tão grande como ela, tanto quando, quanto tempo está do trigo. Eu tenho certeza que eles têm um motivo para que as pessoas não caminam aqui tão longe. Olha só essas formações aqui, parece que foram cortadas, mas só parece, não faz sentido que sejam artificialmente feito. Deve ser natural. Essa foi a nossa conclusão. Meu e do meu colégio aqui. Então, isso provavelmente não é man-made. Shapes. Não faz sentido. Então, nós concluímos, meu irmão aqui, que isso é natural. Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.